Eu não vou mentir pra vocês não, quando eu tô começando a ficar com um pouquinho de medo Porque tá começando a chover Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra essa notícia pra vocês E agora, fique com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Heraldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, meus amigos, como vocês podem ver, eu estou em um lugar diferente Estou em um lugar cujo a vista do meu quarto é essa aqui Olha isso, rapaziada Basicamente, eu estou no Rio Quente E esse aqui é o meu quarto, rapaziada Já tá bagunçado porque a linha já chegou Ela foi gravar uns shorts, né? E aí já deixou as coisas todas esparramadas Mas esse é o meu quarto Tem minha calça jeans, tá ali? Não, meu irmão Meu quarto, vocês sabem, a decoração do meu quarto é bagunça Então, vai ficar bagunçadinho esses dias que eu estiver aqui Antes de mais nada, deixa o like se você curte os vlogs aqui no canal Se você curte esses vídeos que eu levo vocês pra acompanhar meu dia E olhando aqui no relógio, já são 4 e 1 Todo mundo já tá curtindo o Hot Park Menos eu Por que menos eu? Porque, mano, eu cheguei muito cansado da viagem Eu cheguei e já dei uma coxinhada O parque fecha 5 horas Mas ainda dá tempo de fazer muita coisa lá Vamos lá então no parque ver se eu encontro os meninos Ver se a gente vai nos brinquedos Que eu tô muito animado Porque vocês estão ligados, né, rapaziada Hot Park é vida, mano Eu amo esse lugar Gente, eu tô andando no parque E acho que eu já achei a galera Como que eu sei que eu achei? São as únicas pessoas gravando dancinha no meio do parque aquático Olha isso, não tem o que fazer As únicas pessoas dançando no parque É o pessoal da ELO, né? Não tem jeito Usando tripé, né? Usando o Nicolas de tripé Vocês estão aqui no parque tem muito tempo já? Tem, você tava dormindo Oh, eu fiquei dormindo, não, tava quebrado na real Eu também, mas sabe, desce? Fraco, né, não Mas quando eu vi que o parque faltava uma hora pra fechar, eu vim pra aproveitar Mas você é fraco, bem amarrado Ele vai aproveitar uma hora, ele vai conseguir ir um brinquedo Não, eu vou em todos os brinquedos do parque Eu vou em todos os brinquedos do parque Olha aqui, olha o que eu comprei Olha meu pé O que é isso? Sapatilha É que eu não comprei, eu não trouxe chinelo, não trouxe croque E isso você consegue ir nos brinquedos com isso? Dá pra ir É pra nadar, pra andar de bicicleta Dá pra fazer tudo Escalada Também não é pelo preço que ele paga Dá pra ser tripé também, né? Você tá sendo tripé? Não, hoje eu tô... E é tripé pra quem? Pra Luísa? Pra as três Quanto eles estão gravando no TikTok, rapaziada? Eu vou aproveitar pra já ir, ó Xpirado Acabou que a galera que tava gravando no TikTok Decidiu ir no brinquedo também, gente Vambora, vambora, vambora Olha isso aqui, rapaziada O brinquedo é enorme No meio do brinquedo, a Aninha tá travando o brinquedo pra gravar TikTok, meus amigos Você tá travando a fila, né, Clara? Quem errar a pergunta vai ter que descer no Xpirado Bom, gente Em vez de descer, eu fui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, eu já desci nesse topalão Vai nascer, vai ser porque eu vou Ai, meu Deus, nasceu Tá tudo escuro Tá tudo escuro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá tudo escuro Eu não tô vendo nada Uma louça aqui no túnel Meu Deus Nossa, agora Nossa Acabei de descer, mano Sempre que eu vou É muito louco Não tem o que falar Quase cinco minutos pro parque fechar A gente tem que ir no brinquedo mais perto Aqui, ó, tá vazio É esse aí mesmo É o que o Nicolas queria ir Não tem ninguém Ah, bora nele Bora, agora Aí, pega aí, Nick Dá moral Você tá gravando? O Nicolas tá gravando com a boca Olha, que grava é de todo jeito Ô, Nick Tá preparado? Não Câmera amarrada pra não cair? Eu vou tentar ir sem mão O cara quer ir sem mão, velho Cara é maluco Ai, meu Deus Ai, meu Deus 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 Mano, eu tinha esquecido, velho Por tanto que esse brinquedo é maluco, mano Meu Deus Será que dá tempo? Dá, dá Vamos embora Eu acho que não dá, velho O parque fechava em cinco minutos Bom, rapaziada Infelizmente, esse foi o último brinquedo que a gente conseguiu hoje Mas amanhã eu vou tentar ir nesse aerobike Tem essa estrutura aqui muito louca, tá vendo? Se eu não me engano, a aerobike é aqui E aí eu vou ver se amanhã eu consigo vir aqui mais cedo Pra conseguir ir nesse brinquedo Que é o único brinquedo do parque inteiro que eu não fui É uma atração que, se eu não me engano, é mais nova E eu ainda não tive a oportunidade de ir E, mano, é uma bicicleta voadora Literalmente, é uma bicicleta voadora Vai ter que ficar pra amanhã Bom, gente Depois que o parque fechou Apenas três pessoas quiseram vir na academia Eu, Jade e Aninha Que também tá sempre, né, meu bem? Vamos dar uma treinada aqui na academia Depois vamos jantar E aí depois eu vou dormir Porque amanhã eu quero acordar cedo pra ir na aerobike Galera, sério mesmo Tô muito ansioso pra ir nessa aerobike Vídeo qual é que é Galera, depois de malhar não tem o que fazer, né? Temos que jantar seguindo a dieta Tô comendo aqui frango, arroz integral e feijão Aninha lançou um baconzão aí, né, meu bem? Não sei, não aguentei É, eu não subo nada, tô de dieta Não, um pouquinho Não, não deixa Foi ao contrário, você não deixa eu pegar? Escuta, isso aqui é por tudo que você já roubou do meu prato Um baconzinho Um baconzinho Um bacon Eu e Aninha fomos excluídos Todo mundo sentado ali na outra mesa E só eu e Aninha aqui E assim, quem é o culpado por ter excluído a gente é ele, ó O que? De luz Eu não entendi absolutamente nada Eles chamaram a galera pra cantar parabéns pra alguém E eu não sei o que aconteceu Bom, gente, já estamos aqui no quarto A Aninha, inclusive, já tá, mano, quase dormindo ali debaixo da coberta Vamos dormir Que o meu caraco tá acido pra tentar ir na aerobike Fechou? Bom, rapaziada, já é outro dia E que nem eu falei pra vocês Hoje é o dia que eu vou na aerobike Que é um dos brinquedos que eu nunca fui aqui ainda No Hot Park Eu achei que o Hot Park era naquele local que eu tinha mostrado ontem pra vocês Mas não, eu tava enganado Na verdade, a aerobike é nesse stand aqui E é onde eu vou em cima desse brinquedo aqui Que é basicamente uma bicicleta aérea É uma bicicleta que eu não vou pedalando no chão Eu vou pedalando no alto Por cima do parque inteiro Por cima dos tuboáguas Por cima das piscinas Mano, eu vou literalmente pedalar em cima dos tobogãs Vai ser muito louco, rapaziada E vamos lá nesse aerobike Pra ver de qual é que é Que eu nunca fui, mano Vambora que eu tô animado Vamos lá ver de qual é que é, rapaziada Vamos lá Já estou aqui na aerobike E comecei Não é radical não, rapaziada A ideia não é ser radical Tô indo Eu não vou mentir pra vocês não Que eu tô começando a ficar com um pouquinho de medo Porque tá começando a chover Eu tô vendo absolutamente tudo daqui de cima Olha aonde eu parei, rapaziada Em cima de uma piscina Tem uma pessoa descendo a tirolesa em cima de mim Tem uma pessoa descendo bem ali, ó Olha lá, galera, lá embaixo Pedala Vai, Rinaldinho, pedala, pedala, pedala A academia do dia já tá paga Não tem um largato ali gigantesco Meu Deus do céu Vambora, rapaziada Vambora Rinaldinho Maromba 2022 De tantas vezes que eu tô fazendo aqui nessa viagem, ó E a perna tá cansando Mas a vista, a paisagem é muito bonita, tá? Ó, falaram no rádio pra aproveitar a vista Olha, diferente pra serra, bonitaço Credo Lindo, tá? Nó, rapaziada Eu só tô precisando realmente voltar a fazer atividade física Que esse negócio de pedalar é um baita exercício, tá? Mano, um dia eu quero gravar um vídeo descendo de bicicleta num toboágua Literalmente, eu vou pegar uma bike Descer no toboágua como se fosse uma pista de rampa Já pensou? Que doideira Podia ter um brinquedo, né, mano? Que desse pra fazer isso com toda a segurança Imagina, mano, usar um toboágua que já é todo cheio de curva Como pista pra descer de bike, mano Ia ser muito louco, muito louco Minha boca já tá toda seca Quero água Tive que até trago um lanchinho Pra poder apreciar a vista Aqui, rapaziada, vocês não conseguindo ver mais uma subidinha, tá? Subidinha, pegada Pegada Vambora Subidinha, pegada A perna tá ardendo já, vai Sobe A subida é difícil demais Vambora, vambora A subida arde Vai, meu pai Agora, rapaziada, a descida tá puxando a minha perna Eu não tô fazendo esse movimento É a descida Eu tô literalmente freando a bike Freando a bike, literalmente Tá tendo um showzinho ali Nada contra a galera do show Mas eu espero que não dê copyright no meu vídeo Essas músicas que tá tocando aí, hein, rapaziada Dá uma boa pro Enaldão, hein? Olha essa vista, rapaziada Olha essa vista do Hot Park Ah, ela tá gritando pra mim Ah, como eu me sinto amado E agora? Grita, gente Para isso ali, hein, vai Obrigado, gente Para Para, gente Eu quero piruagem Hoje Enaldinho 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 Tá gritando meu nome, gente Ah, agora eu gostei Enaldinho É, peraí, gente Ó, tem um toboágua ali, rapaziada Imagina Desse com essa bike ali naquele toboágua Que loucura que ia ser Coisa de louco, tá? Ia ser doideira Ei, gente Coisa boa E aí, maninha Beleza? Tem um fã lá embaixo, galera Essa experiência do aerobike Tá sendo uma parada muito massa, juro Não sabia que era tão legal É a primeira vez que eu tô indo E assim, eu tô curtindo demais, tá? Só é uma baita atividade física Isso não tem como mentir Olha a vista, mano Olha a vista Tem um laguinho ali Eu já mergulhei aqui nesse lago Se você não viu o vídeo Eu já mergulhei nesse lago também Muito massa E ó Tô chegando Tô chegando no final aqui, rapaziada Nó Massa demais Essa atração do Hot Park, tá? Valeu a pena ter vindo aqui Nó E é uma bela atividade física Nó Deu pra suar Consegui ir no aerobike Que eu tanto queria Que era atração do parque Que eu ainda não tinha ido Eu acho que agora sim Eu posso encerrar esse vídeo Se você curtiu esse vlog Descendo em toboágua Andando de bike Em cima dos toboáguas Andando de bike Na real Voando pelo parque inteiro Deixe seu like Se você curtiu esse vlog Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo E me siga em todas as redes sociais Pra gente ter um contato mais direto Dentro e fora do YouTube Fechou? Valeu demais E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fim 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 Amém.